Essa aqui é a notícia básica. Moro pede demissão após troca na PF e Bolsonaro tenta reverter. Está dizendo aqui que o presidente informou ao ex-juiz da Lava Jato que mudança no comando da Polícia Federal deve ocorrer nos próximos dias. Essa aqui é a notícia da Folha de São Paulo. Aqui tem o tom mais severo, que fala de fato que o Moro pediu demissão do cargo. Outros canais de mídia não chegam a esse ponto. Você pega aqui, por exemplo, o G1. Moro diz a Bolsonaro que sai se o diretor-geral da Polícia Federal for demitido. Então, esse pedido de demissão do Moro. Aqui, segundo o G1, ainda não aconteceu. E outro colunista aqui, no caso, o Andréa Sardi e a Natuza Nery, vocês podem ver aqui, também mantém um pouco o tom ali da Cristiana Lobo, de que Bolsonaro tenta trocar o diretor-geral da PF e o Moro resistiu falando na demissão. Não é a primeira vez que o Moro fala em demissão nesse nível. Eles já tiveram um atrito nesse sentido lá no começo do ano e já rolou a ameaça de demissão naquela época. Mas vamos entrar nisso aqui daqui a pouco. Voltando aqui à notícia da Folha, que é a mais severa, a notícia aqui diz claramente que ele chegou a pedir demissão, pediu demissão a Jair Bolsonaro nessa quinta-feira a ser informado. Pelo visto, foi numa reunião aqui, como vocês podem ver, a ser informado pelo presidente sobre a troca na diretoria-geral da Polícia Federal, que é ocupada por esse cidadão aqui, o Maurício Valeixo. Eu também quero dar alguns comentários para vocês sobre isso logo mais, porque ele foi superintendente da Polícia Federal lá no Paraná, ou seja, mesmo estado do Sérgio Moro, na época em que o ex-presidente Lula estava preso. Aí o Moro assumiu o governo e levou esse Valeixo para a diretoria-geral da Polícia Federal, que é o cargo mais importante, da corporação mais importante no campo das investigações no país. Mas você vê aqui, na própria denúncia da Folha, denúncia não, uma notícia, né, que o Moro pede demissão, mas que já tem ministros militares, inclusive o ministro Braga Neto, militar na Casa Civil, que é uma coisa horrível, trabalhando aí para convencer o ministro a recuar da decisão. E fica aí essa mesma opção de que se o Valeixo sair, o Moro sai junto. Mas é importante esse trecho aqui da notícia, porque ela dá conta de que há possibilidade de que o Bolsonaro recue nessa decisão. Já temos aí os ministros militares que praticamente dão a cara, vamos dizer, moderada, porque perto do Bolsonaro qualquer coisa pode ser moderada. O próprio ministro Sérgio Moro está sendo ironizado nas redes sociais aqui com o pessoal chamando ele de comunista. Dizem que ele saindo do governo ele automaticamente vira um comunista, então o pessoal faz essa brincadeira, que no fundo é verdade, porque o próprio Mandetta foi chamado de comunista. Mas enfim, vocês vêm aí que estão tentando convencer o Moro a ficar, o Bolsonaro recuar na decisão. Então o que acontece? Gente, é um baita de um embrólio. Esse pessoal vive de criar a confusão gratuita e confunde a opinião pública, confunde geral, depois recua e posa como líder carismático, como a pessoa que vai guiar a nação adiante. Não, a imprensa estava mentindo, a imprensa não é nada disso. Então o que acontece? Eu não acredito nessa notícia da demissão do Moro até que ela saia assinada no Diário Oficial da União, porque até lá isso aí é balela, isso aí é invenção. E muitas vezes os próprios auxiliares do presidente e dos ministros plantam esse tipo de notícia para depois lá na frente chamar a mídia de mentirosa. E Moro vai ser demitido, rola aquele escândalo e depois o Bolsonaro aparece falando, não pessoal, não é nada disso. A imprensa está inventando, a imprensa só quer desestabilizar o Brasil. E assim ele reúne a horda fanática e maluca ao redor dele. Pelo visto aqui também já estou vendo que o Ministério da Justiça negou em nota que o Moro foi demitido, então é exatamente isso que a gente está falando aqui. Eles começam, o Moro foi demitido e depois aparecem de novo dizendo que não é nada daquilo. E aí vamos pensar assim, vai demitir o Moro mesmo, Bolsonaro? Vai pedir para sair mesmo o Moro? Por que não pede logo? Pede de uma vez. Vai ficar nesse vai e não vai como sempre? Por que não pede de uma vez esse negócio? Sai, dá a cara, não. Fica falando que vai, não vai, recua, sabe? Meu, tem gente morrendo nos hospitais nesse instante, galera. Esse pessoal só só quer saber de política, sabe? É uma nojeira de um nível absurdo e eu duvido que eles demitam por uma razão muito simples, o governo racha no meio porque hoje o governo é defendido principalmente por pessoas ali da ala do Olavo de Carvalho, o pessoal que é bem mais radical e aí tem essa parcela lavajatista que é um pouco a herança dos liberais, que saíram ali mas que continuam apoiando o governo em certa escala e que a saída do Moro afastaria essas pessoas ou geraria uma divisão entre elas. Nem o Moro tem interesse nisso porque ele desapareceria do noticiário e ele não é assim, é um leonino ruego lá nas alturas e nem o Bolsonaro vai demitir porque o governo dele racha no meio. Aí sai essa notícia depois que acontece. Fala aquele escândalo porque as pessoas ficam confusas. Como que o Sérgio Moro vai sair agora? O que está acontecendo? Meu Deus, dá aquela confusão mental e a psicologia humana a partir do momento que tem essa confusão e se quebra uma crença anterior que ela tinha e qual que era a crença anterior? Moro e Bolsonaro estão juntos. Sai essa notícia quebra isso e as pessoas ficam confusas e elas procuram se agarrar em alguma realidade que elas entendem como crível, como uma coisa que elas podem acreditar, uma coisa que elas dão credibilidade. E no caso da estratégia do Bolsonaro o que é? o próprio Bolsonaro, os próprios canais institucionais do governo aparecendo depois para desmentir tudo, dizer que a imprensa está inventando, dizer que a media mente está tentando desestabilizar o país e dessa forma ele diz olha só como eu sou estável, pá, ordem, religião, eu sou Deus, todo o resto é demônio. Então já vem aquele discurso religioso e manipula milhões de pessoas e nesse tipo de manipulação que eles conquistam muitos corações que nem percebem como estão sendo manipulados inconscientemente. então é muito sério isso, galera. Já tem aqui o Ministério da Justiça, vou compartilhar de novo para vocês, para ficar bem claro, o Ministério da Justiça nega que o Moro tenha pedido demissão. Então essa estratégia que eu estou dizendo já está acontecendo, o Moro não vai sair agora, isso aqui é para gerar manchete e para depois os órgãos institucionais bolsominions aparecerem aí como os senhores da verdade, como as pessoas que vêm colocar a ordem na casa, porque é essa estratégia de campanha que ele se coloca. Eu vou achar aqui alguns tweets para vocês, tenho certeza que vai ter aqui, já tenho aqui. Um dia o Sérgio Moro avisa que vai passar um pente fino nos gás com o coronavírus. No dia seguinte a imprensa, entre aspas, tenta desestabilizar o governo com uma notícia falsa sobre o mesmo Moro. O que eu estou dizendo? A imprensa se deixou manipular e está caindo aqui, está sendo desmoralizada por um carinha aqui, quem é esse cara, mano? Esse cara, lutador e empresário, esse cara vai me dizer que ele sabe mais de apuração de notícias do que a Folha, meu. A Folha errou, errou, forçou a mão aí, que acabou sendo ousada e vai tomar crítica de Bolsominion que caiu na teoria da mamadeira de piroca. É isso que a gente está lidando agora. Gente que não tem conhecimento nenhum, que cai em fake news, que o Lula tem Ferrari de ouro, achando que tem moral para falar sobre o que é verdade e o que não é na política brasileira. eu vou fazer. Obrigado.